Três pessoas foram presas, suspeitas de furtar instrumentos musicais e anunciar a venda dos equipamentos em uma rede social. Aí a turma de instrumento é tudo colado no outro, fi. É assim, vai furtar instrumento ou roubar instrumento, não achar que alguém vai comprar, não. O detalhe é que com dois suspeitos, a polícia prendeu drogas. O caso foi registrado em Governador Valadares. Me conta, Alessandra, porque eu sou músico. Nego, que história é essa, meu amigo? A vítima, um homem de 44 anos, ele viu uns instrumentos musicais que haviam sido furtados da casa dele, vendidos em um anúncio nas redes sociais. Ele então marcou um encontro com esse anunciante, que mora no bairro Santa Rita. E então, chegando lá, ele confirmou realmente que tratava-se desses equipamentos que haviam sido furtados na casa dele no início do mês. Uma caixa de som e também uma guitarra. Esse homem, então, conversando com a vítima e também chamaram a polícia. Esse suspeito confirmou que esses equipamentos haviam sido adquiridos por meio de uma negociação feita com um outro homem, que ele havia trocado uma moto que ele tinha, uma moto Shinerai, nesses equipamentos. Ele então, esse suspeito, levou a polícia até a casa desse outro suspeito e chegando lá, haviam dois homens. Esses homens, então, confirmaram essa história de que havia sido a troca, havia tido essa troca. E lá na casa desse homem, a polícia encontrou, desses dois suspeitos, a polícia encontrou ainda um violão que o proprietário reconheceu também como sendo um dos objetos roubados, né? Mais um objeto, mais um instrumento musical aí roubado da casa dele. E então, a polícia, além desse violão, encontrou ainda armas de fogo, munições e também algumas substâncias que pareciam ser maconha. Tudo isso foi encaminhado para a delegacia. Esses três homens suspeitos foram encaminhados também, foram detidos. E, sob esses últimos dois homens, pesava ainda a suspeita de tráfico de drogas, porque, de acordo com o serviço de inteligência da polícia, eles já eram monitorados há algum tempo. E havia a suspeita de que, realmente, sim, acontecia tráfico de drogas ali, naquela localidade, na casa desses rapazes. Nico? Obrigado, Alessandra, por sua informação. É, aí tudo encrencado, tá tudo errado, hein? Instrumento furtado, olha lá, caixinha de som meteoro. Essa caixinha aí, ó, pra você ter uma ideia, ela é pra estudar num quarto, na sala, não tem nem muita potência. A guitarrinha, que eu não identifiquei a marca aqui, violãozinho também, que eu não identifiquei a marca. Mas o instrumento, há os desavisados que gostam de furtar e roubar instrumento, há os desavisados. Insta salientar, como diz a justiça, consta na ata que nenhum músico compra instrumento sem procedência. Sério mesmo, porque instrumento, ele tem uma assinatura peculiar. Quando a pessoa bate o olho e fala assim, que é a guitarra do fulano. Ou então o cara chega e fala assim, essa guitarra já foi do Nico? Aí você fala, é, comprei dele. Aí, beleza, comprou do Nico. Aí o cara já fala, ó, rapaz, eu vi aquele fulano de tal, o Lamonier com a sua guitarra. Aí eu falo, não, eu vendi pra ele, aí tá resolvido. Mas do contrário, fala assim, quem? O Lamonier tava com a sua guitarra, onde? Tava tocando ali no barzinho. Ah, o cara vai lá na hora. Instrumento tem a nossa assinatura, fi. Você que tá furtando, roubando instrumento aí, você tá perdendo o seu tempo aí, ó. Vai responder processo, ninguém compra. Aí vai no site, vou colocar no site que ninguém vai descobrir quem eu sou. Vai nessa. Ah, isso aborrece a gente, rapaz. Custo comprar um instrumento? Isso é caro, Lamonier. Bebiano mesmo, queria me vender um violão, quase 3 mil reais. Esse que voltou aqui pra TV Leste, que que é o Bebiano? Não é caro, Bebiano, instrumento? É caro. Aí o sujeito vai lá, toma o instrumento da pessoa. Não, e na hora que eles vão lá conferir, ainda acha mais coisa no meio. Ah, misericórdia.